E vamos então, como eu dizia, vamos então dar as boas-vindas a mais um campeão aqui, podemos dizer, no blog, no programa de rádio, enfim, todos os meios dos campeões. É o Nuno Tordo que, para todos os efeitos, aceitou o meu convite, este meu desafio rápido, no fundo, de vir comemorar o seu segundo título, o segundo título conquistado, 10 anos depois. E ele há 10 anos comemorava o título no caso concreto dos T2, agora evoluiu para os T8, 10 anos depois é campeão, e quem sabe estaremos com esta conversa daqui por mais 10 anos a comemorar outros títulos que ele tenha alcançado, entretanto, não vai ser preciso esperar tanto tempo, e por isso, sem mais demoras, Nuno, mando-te um abraço, mando-te para já também os parabéns, mando-te os parabéns para esta importante conquista, que eu tenho a certeza que era a tua ambição, e tu já o tinhas dito aqui no 16 Válvulas. E eu começo por te perguntar como é que me sentes, agora que tens a certeza que vais para as duas últimas provas, já com o campeonato conquistado. Como é que é? É uma sensação de alívio? Bom, antes de mais, Gonçalo, obrigado por mais esta oportunidade, é sempre um prazer falar contigo e para todos os ouvintes, muito obrigado por mais esta oportunidade. Bom, eu sinto-me claro que sim, com alívio, com alívio, muita alegria, muita alegria, mas acima de tudo, algum alívio, porque foi um ano de muita competição, foi um ano de muita pressão, tentar gerir as corridas da melhor forma, que por vezes não é fácil, não tem sido fácil, e a duas corridas, a duas provas do final do campeonato, conseguir matematicamente ser possível ser campeão, dá-me a mim e a todos os que estão comigo, mas principalmente a mim, algum alívio, mas também muita alegria, que é sinal que o trabalho foi todo bem feito e foi o final, o coroar de uma época com os seus altos e baixos, com muito esforço toda a gente, por isso é de alívio, mas muita alegria principalmente. E já vamos falar então desta importante conquista. Deixa-me começar também, já que estamos a falar do aspecto psicológico, perceba-te a alegria, precisamente nesta conquista, e a pergunta é que eu te faço, 10 anos depois de voltar a ser campeão, vamos dizer aqui um peso emocional também muito grande, com quem te acompanhava principalmente nessa altura, o que é que este campeonato te traz de diferente na maneira como tu o recebes? Bom, como sabes, é um facto, há 10 anos atrás fui campeão nacional T2, com o Marco, que foi sempre a pessoa que me acompanhou até então, infelizmente, ele, como se sabe e é de conhecimento geral, faleceu no final do ano, a seguir pouco tempo depois de sermos campeões, e que também faz exatamente os 10 anos, 10 anos que ele faleceu e 10 anos que fomos campeões. Não esperava, foi uma situação que, nessa altura, nunca esperei vir a voltar a fazer corridas desta forma, e nomeadamente até ter de ser campeão nacional, porque as corridas para mim deixaram de ter ali por muito custava, mas psicologicamente as coisas não foram fáceis durante muito tempo. Passado 10 anos de ser campeão nacional, tem um sabor muito especial, porque ser campeão é sempre algo diferente, e nem toda a gente consegue, e quem consegue sabe o que é que eu estou a dizer. E é um sentimento de, 10 anos depois, com muita coisa para comemorar, mas também muitas lembranças, muitas lembranças anteriores, e neste momento o que nós temos que fazer é lembrar as coisas boas que ficaram, nomeadamente de há 10 anos, e tentar fazer pelo menos comemorar da forma como eu não comorei, não fui capaz e não deu para comemorar como foi há 10 anos atrás. Espero que este ano consiga fazer essa comemoração normal, sempre também com um pensamento de nostalgia, e enfim, e sempre o meu pensamento está sempre de há 10 anos atrás, mas também temos que pensar no futuro, e por isso tem um sabor muito especial, muito especial este campeonato, este coroar de campeão nacional deste ano. Muito bem. É a altura certa, Nuno. Falamos então deste campeonato. Tu tens tido um campeonato com muitos adversários, e bons adversários, como em todas as competições, o que te dá ainda mais valor a esta tua conquista, mas onde é que esteve o segredo para este campeonato? Foi aquilo que é habitual no teu terreno, que é resistência, é ter material que dura, que dura, e que te permite andar ao mais alto nível. Onde é que esteve o segredo para esta conquista? Bom, aqui segredos não há muitos, porque isto já nada se inventa, já está tudo praticamente inventado. E aqui o segredo, não é uma questão de segredo, mas é realmente, como estava a dizer, é ter material bom, e felizmente o carro que nós começamos este ano era um carro muito bom, era e é um carro muito bom, até porque tivemos também uma série de adversários muito bons, que nos dá também, que a mim principalmente, me dá mais vontade ainda e me dá mais pica para andar mais, porque quando nós temos adversários bons, faz-nos com que nós nos esforcemos mais e tentemos fazer melhor. Passa por ter um carro bom, passa por ter uma boa equipa técnica para equipa de assistência, mecânicos, isso aí tenho que agradecer a eles, porque sempre me propuseram e sempre puseram um carro nas mãos para todas as corridas, sempre bem, aliás, nunca tive qualquer problema mecânico, não desisti em prova nenhuma, e isso é muito importante, ter o trabalho de casa feito pela parte mecânica, pelos técnicos. E depois ter muito foco, o nosso foco desde o princípio foi tentar ganhar o campeonato e ter muita cabeça, digamos assim, que eu vou-te ser sincero que não era uma coisa que eu tinha alguma, não tinha assim tanta cabeça há alguns anos atrás, mas nós também vamos crescendo e vamos vendo e vamos tendo algumas experiências, em que fez com que quando tinha que acelerar, acelerávamos, quando tínhamos que gerir, geríamos, e principalmente gerir o material que é muito importante. Acho que esse não é um segredo, mas é tudo o que é preciso juntar para ter um campeonato e conseguir ganhar um campeonato e ganhar as corridas. Penso que, principalmente, foi o foco, foi o foco no campeonato, a cabeça e a mentalidade para chegar ao fim das corridas no melhor e tentar gerir da forma melhor, e ter uma boa equipa a preparar o carro e estar o carro sempre em boas condições. Claro. E diz-me lá, como é que foi gerir esta prova de resiguinhos, sabendo que podias ser campeão? Quando te encontrei no sábado, estavas tranquilo, parece-me, parecia-me e continuo a achar, mas no domingo, se calhar, a fazer contas de campeonato, as coisas começaram a ficar com um certo nervosismo. Ou não? Isto, tu quiseste fazer a tua prova e não pensaste no campeonato, porque tinhas ainda duas provas, dois jokers para deitar fora. Sim, é verdade, Gonçalo. Por acaso, quando nós falamos em reguinhos, tinha feito o primeiro setor, que eram 65 quilómetros, e tinha corrido tudo normalmente, aliás, como falamos, tinha ganho o setor e foi normal. Claro que fui para reguinhos, não só fui fazer a minha corrida, como é natural, mas tinha que pensar, obrigatoriamente, tinha que pensar no campeonato. Em reguinhos, no segundo setor, que foi no sábado à tarde, o setor maior, nós tivemos um furo logo aos 35 quilómetros, 36 quilómetros. Claro que a concorrência e o nível de pilotos em T8 está muito alto, e acho que está bem giro e muito alto. E nós não podemos nunca baixar os braços, porque temos sempre alguém atrás e a perseguirmos. Tivemos um furo, perdemos muito tempo a mudar o furo, porque a máquina não funcionou, enfim, aquelas coisas normais, que são normais, mas depois dentro daquele nervosismo todo demoram o dobro do tempo do que é normal. No sábado, nos últimos quilómetros, na última parte do setor, tive que aí sim pensar um bocado que tinha que ir ganhar o tempo perdido. Fui pela primeira vez neste ano, andei ao máximo que eu podia, foi o máximo que eu podia, dentro de alguma segurança, mas nunca tinha andado até então com o carro como andei nos últimos quilómetros para tentar ir atrás do prejuízo. Conseguimos ganhar no sábado, conseguimos ter essa vantagem e conseguir ir atrás do prejuízo. No domingo, aí sim, foi mesmo a pensar no campeonato, porque tinha tudo a perder, mas também tinha tudo a ganhar. E então, claro que não baixei os braços e não pude andar devagar, porque como eu disse, a concorrência é muito forte e não me deixa descansar. Mas fui mais de uma forma para pensar no campeonato, porque aí sim, infelizmente, o meu principal adversário, o Mike, tinha desistido. E aí eu comecei a fazer as contas do campeonato e tinha que chegar ao fim, num bom lugar, para ganhar, e aí dava para ser campeão nacional. Então no domingo foi gerir ali, tentar andar numa toada rápida, mas gerir a pensar em chegar ao fim, porque sabia que chegando ao fim no domingo iria ser matematicamente campeão nacional. Então foi ali uma mistura de emoções, uma mistura muito grande de emoções, para tentar chegar ao final e ser campeão nacional. Porque independentemente de falta de duas corridas para o final, eu sempre disse que eu tenho que sempre resolver o campeonato tanto de Porto Alegre, porque o meu score em Porto Alegre não posso discutir nada para Porto Alegre. Eu já fiz 15 vezes Porto Alegre e só cheguei uma vez ao fim. Por isso não posso arriscar ir para Porto Alegre a discutir alguma coisa, porque a probabilidade até então não tem sido a meu favor. Esperemos que este ano vá mudar, mas pelo menos vá com muito mais tranquilidade para Porto Alegre e acabar o resto do campeonato, claro. Claro que sim. E a quem queres dedicar este título? Há muita gente, muitos patrocinadores, há muitas entidades que merecem, neste caso, o teu agradecimento. Se calhar, começar pelo teu navegador? Sim, sim. Para já eu tive vários navegadores ao longo do ano e todos eles têm, só agora com o João Seroude é que foi repetido, porque até então foram todos diferentes e todos eles diferentes e todos eles tiveram todos o seu peso e todos eles muito grande neste campeonato. Tenho que agradecer a eles todos, principalmente porque tiveram dentro do carro comigo, nas melhores, felizmente tivemos mais melhores, digamos assim, situações que não tivemos piores. e todos eles têm que agradecer. E aqueles que virão a seguir, que eu ainda não sei quais serão. Principalmente a eles. E principalmente, claro que sim, aos nossos patrocinadores principais, que é do Instinto Forte, da Margem Arada, do Conde Monte Cristo, todos os que tiveram connosco, todos os que acreditaram, acreditaram este ano e principalmente aos nossos amigos e famílias que me acompanharam durante este campeonato, que é muito importante também termos a nossa parte de família e também alguns amigos que quando os amigos passam a família, que é o caso que me acompanharam, por isso eu posso dizer que é tudo família. E também há a parte técnica, a ORC, que me preparou sempre um carro espetacularmente e que deixamos de ter ali uma equipa, mas ficamos todos em família. É principalmente a esses que tenho que agradecer. E a todos os que os tiveram conhecidos e amigos e outros que não conheço, mas que nos apoiaram durante o campeonato todo que via na pista e que vibravam e que acenavam quando nós passávamos, é sinal que estamos lá e que gostam de nos ver passar. A todos é esse o meu agradecimento principal, porque ser campeão, não fui campeão sozinho, tive que ser campeão. Eu para ser campeão tive que ter todos estes amigos, toda esta equipa técnica, todos os patrocinadores, por isso é nosso, não é só o meu, mas é nosso, todos os que acreditaram aqui neste projeto de 2022. Muito bem, Nuno. Bem falado. O que eu tinha a dizer e ia-te perguntar agora para a parte final desta nossa conversa, falarmos aqui um bocadinho do futuro e o futuro é já para a semana. Tu vais à Baja do Norte? Eu estou aqui, estamos pendentes aqui, isto é tudo muito em cima umas coisas das outras, as corridas, e infelizmente a parte técnica e a parte das peças que nós precisamos para os carros, estamos ainda à espera de saber se vem alguma, estamos com uma situação de uma peça, nomeadamente da parte de travões, e que para o Norte vai ser muito importante, e nós já temos um problema com a parte das bombas de travão, estamos à espera das peças, se elas entretanto chegarem, eu vou à Baja do Norte, com certeza, porque também quero ir fazer uma corrida sem pressão, quero ir-me divertir um bocadinho. Mas estamos aqui pendentes dessas peças, espero que cheguem a tempo, e em princípio acho que sim, iremos lá estar. E Porto Alegre, já não precisas de ir, ou queres ir para cabrar o índice? Eu até a esta Baja do Norte já não precisava de ir, e Porto Alegre também não, mas Porto Alegre é a nossa prova rainha, apesar de eu não ter grandes recordações e boas recordações de Porto Alegre, quero ir tentar, tentar quebrar o índice, e como eu sou também um pouco teimoso, e quem me conhece sabe que eu sou assim, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, vou ter a oportunidade de ir lá para ver se consigo fazer alguma coisa diferente que não consegui em Porto Alegre até então. Espero que este ano seja assim, e que vá na mesma fiada que tem vindo até agora, pode ser que vá na mesma onda e que as coisas corram bem. Muito bem, e esperamos que assim seja. Por fim, 2023 é já amanhã, vamos dizer as coisas desta forma, tu que já começaste a preparar aquilo que vais fazer no próximo ano, para já na tua cabeça defender o título, procurar algo mais, os apoios são suficientes para um projeto de outra dimensão, pergunto teu, Nuno, para onde é que está a tua cabeça nesta altura? Bom, neste momento nós queremos sempre mais, queremos sempre mais alguma coisa, mas também temos que nos render às nossas evidências, e termos os pés bem assentos na terra, e eu tento sempre fazer isso. O próximo ano de 2023, provavelmente, e acho que sim, vai passar por defender o título em T8, até porque este é um carro que adquirimos este ano, e vamos ficar com o carro, porque é a minha realidade, não consigo independentemente, e tenho que agradecer a todos os patrocinadores que estão connosco, precisamos de mais, precisamos de sempre mais alguns, e espero que os que tenho neste momento se mantenham, e aí já consigo ter um campeonato no próximo ano. Tentar algo mais, penso que a realidade, a minha realidade neste momento, não me permite pensar em algo mais como um T1, porque eu para ir para um T1, tinha que ir para um T1 para ganhar corridas, não para estar a participar, apesar de não ter nada contra, não é? Mas eu tenho algum espírito competitivo, e neste momento o T1 está espetacular, e agora com carros novos que vêm, mas é, enfim, é um bocado, para mim é um sonho, neste momento, que não vou conseguir alcançar, porque a parte financeira nisto é muito importante, e tem a ver com os patrocinadores, e temos que, a minha realidade é esta, por isso penso que no próximo ano, vamos, temos tudo para, se assim continuar, vamos também agora acabar o campeonato e começar a acertar as coisas, vamos sim defender o título T8, provavelmente gostava de fazer uma corrida no estrangeiro, só para tentar ver outras bandas, digamos assim, mas vamos com certeza continuar no T8, que também acho que vai estar muito bem, muito bom, porque os que lá estão já são muitos e bons, e penso que ainda virão mais, porque o campeonato T8 está muito engraçado, e muito competitivo, com carros muito bons, penso que é importante, e vamos tentar defender o título, perante os nossos adversários muito bravos. Bom, Nuno, mas um T3, T4, também tem custos muito elevados demais, para o teu orçamento? É a vossa ideia dos valores, tenho alguns números que me foram dizendo, às vezes sou ao meu ouvido. Sim, sim, são, isto para andarmos na frente, são sempre custos muito elevados, mas eu vou-te dizer muito sinceramente, Gonçalo, não é para já a minha, não tenho intenção de andar num T3 ou um T4, eu ainda sou muito fiel aos carros e aos jips, sei que os SSVs são carros espetaculares, e passam e andam muito rápido, e vemos os lugares que fazem à geral, mas eu ainda não me admirei por um carro desses, gosto de andar ainda num carro maior, com vidros e com alguma chapa à minha volta, e apesar de apanharmos algum pó por vezes dentro dos carros, mas é sempre muito mais tranquilo. Ainda não estou na onda de sequer, ainda nem experimentei nenhum SSV, um dia provavelmente quando experimentar, poderei ter outra opinião, mas ainda não se proporcionou, mas não vai passar, a minha ideia não passa por um T3 ou um T4, passará sempre pelos jips, não pelos SSVs, mas nunca digo que desta água não beberei, atenção, como eu digo, ainda não experimentei nenhum, e posso estar aqui a dizer uma coisa, e amanhã ser completamente diferente. Há quem diga que quando se entra num SSV, fica-se logo com outra realidade diferente, e as coisas mudam logo a nível de opinião. Exatamente, por isso eu estou a dizer isto, que eu tenho amigos meus que tiveram exatamente essa noção, e essa ideia depois. E eu, como eu digo, nunca experimentei nenhum, posso estar aqui a dizer aqui uma grande mentira, mentira não, neste momento é a realidade, mas na próxima vez que falarmos pode ser completamente diferente, mas neste momento não é a minha intenção mesmo. Agora é a altura é só de aproveitar, saboreares aqui esta conquista, já com algum atraso, já deverias, na minha opinião, já ter sido campeão, as coisas têm a sua data, não há nada a fazer, mas vamos acreditar que a próxima... Mas tem a sua hora e tem a sua data, e quando acontecer e nunca é tarde. Claro que sim, e que não seja preciso tanto para a próxima conquista, é aquilo que eu desejo, entregando-te os parabéns, a ti e a toda a tua equipa, e espero essas novidades de 2023, aqui no 16 Valdos, poderem então divulgá-las. Bernardo, muitos parabéns. Obrigado, é sempre um prazer, e obrigado pelo trabalho que tens feito, e pelo acompanhamento que também de sempre nos fazes, e a todos os que estão a ouvir, que são muitos. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, uma boa noite. Obrigado, um grande abraço. Até breve, obrigado. Obrigado, obrigado.